Olha, e mais um homicídio aconteceu na cidade de Criciúma. Felipe Humberto da Silva Espec foi assassinado ontem à noite ali na região da Mineira. Aquela região ali, pela informação que eu tenho, doutor, é ali na Avenida Progresso, por aquela região ali. Gostaria que o senhor falasse, o senhor já apurou o caso, está apurando, está investigando. O que tem até agora? Esse, infelizmente, é o 21º homicídio aqui de Criciúma desse ano. E o Felipe foi assassinado dentro da casa da ex-companheira. Ele, segundo essa ex-companheira, ele estaria sob efeito de droga, de crack, estaria o dia inteiro incomodando ela ali, pedindo dinheiro, dizendo que não tinha dinheiro. Estava sempre ali rodeando a casa, até que ontem à noite ele teria invadido a casa com duas facas, novamente atrás dessa ex-companheira. Teria ameaçado ela com faca e nessa casa haviam outras pessoas, pelo menos mais quatro ou cinco pessoas dentro da casa. E alguém foi defender a ex-companheira do Felipe e acabou entrando a luta corporal com o Felipe. E, de repente, surgiu um disparo. Então, agora a investigação segue para descobrir se o disparo veio de dentro da casa, dessas pessoas que estavam lá, ou de fora, alguém que tenha passado na rua, ouvido o pedido de socorro ali e atirado. Então, a gente sabe que é um tiro, um disparo de arma de fogo apenas. Já temos o calibre. E estamos aí, conversamos hoje com a ex-esposa, ex-companheira, ela passou algumas informações, já identificamos duas testemunhas, estamos tentando identificar os dois homens que estavam lá. Um dele, parece que de nome Romário, outro de Rafael. A gente deixou intimações com a dona da casa, a gente não achou o interesse dele, até já pedimos aqui, usando o teu instrumento televisivo aqui, para intimar essas pessoas pela televisão, para que compareçam aqui na sexta-feira, esse Rafael e o Romário, para se explicar o que aconteceu lá. Tudo indica que, de repente, foi realmente uma legítima defesa, ele estava com faca, teria ameaçado, e alguém agiu para evitar essa agressão. Mas essa pessoa sumiu, desapareceu, então a gente está investigando agora para tentar descobrir quem foi. Agora, doutor, parece que quando entraram em luta corporal, uma pessoa acabou levando uma facada? Isso, no princípio, informação inicial, que esse tal de Romário teria levado essa facada, teria levado um corte no pescoço, e essa pessoa sumiu, desapareceu, então é importante que ela venha aqui para se explicar o que aconteceu, e a gente pede que essas pessoas fiquem tranquilas, como a gente falou, a investigação inicialmente está tratando o caso como uma legítima defesa, então não há pedido de prisão, por enquanto. A gente quer esclarecer, quer que a pessoa aqui que fez o disparo assuma e explique o porquê, que assim ela vai poder responder em liberdade e depois se justificar em juízo. Pior é a pessoa mentir, se omitir ou fugir, daí a gente vai ter que acabar, talvez, pedindo uma prisão, daí acaba sendo mais difícil depois se explicar lá na frente. Um outro questionamento, o senhor falou que já sabe o calibre da arma que foi usada, e o disparo, é um disparo só que matou ele? Um disparo apenas, atingiu o braço, teria atravessado todo o tórax e penetrado no outro braço, então foi um disparo, apenas que, possivelmente efetuado para cessar essa agressão. É mais um indício de que a pessoa que atirou, talvez não quisesse matar, realmente se quisesse matar teria efetuado outros disparos, a não ser que tivesse apenas uma munição na arma. O calibre? O calibre a gente vai deixar ainda em sigilo para não prejudicar a investigação. Doutor, uma outra questão, ele, a pessoa que morreu, o Felipe, ele já tem uma longa ficha na polícia. O Felipe é usuário de crack, ele tinha recaído na droga, então as passagens dele, a maioria é por desacato, em abordagem da polícia militar, e também ameaça e violência doméstica contra as ex-companheiras. Ele já teve umas três, quatro mulheres, ele, possivelmente por estar drogado, acaba agredindo as mulheres, e já foi preso duas vezes, em razão da Lei Maria da Penha. Mas, aí, as passagens deles é isso, é uso de droga, desacato e crime de violência doméstica. Tá bom, tá aí o doutor André Milanese explicando mais um caso, mais um homicídio, desta vez a vítima Felipe Humberto da Silva Speck, e o delegado pede, então, para que as pessoas identificadas que estavam na casa compareçam aqui na sexta-feira, né, doutor, para que possam responder o processo em liberdade.